A vacinação em balsas para pessoas com comorbidades está tendo um grande avanço. Nesta terça-feira, puderam se vacinar pessoas acima dos 30 anos de idade. A ampliação está sendo de 5 anos a cada dia e tudo depende do quantitativo de vacinas que a gente tem. Então, a comorbidade com 30 anos tem aumentado o número de pessoas com pressão alta e diabetes, muitos jovens com essa comorbidade e os obesos, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. São as comorbidades que mais estão procurando. Dentre essas, a gente tem cardiopatas, também bastante asma nessa faixa etária. Então, se você tem uma dessas comorbidades ou alguma outra que tem dúvida se pode ou não pode, pode comparecer na matriz ou parque centenário, a gente faz uma triagem para você receber a sua dose. No final da noite de ontem, saiu uma recomendação da Anvisa para a suspensão da vacinação da AstraZeneca em gestantes. A coordenadora de imunização de balsas falou sobre o informe. A Anvisa emitiu uma nota de ontem para hoje, orientando, recomendando a não dar continuidade à vacinação da gestante de alto risco. Então, até ontem a gente vacinou e a gente pede que a gestante não se assuste, que de início fica preocupada. A gente vai fazer esse monitoramento. Se você for encaminhado pelo seu médico, faz pré-natal na rede privada, o médico vai entrar em contato e vai ficar monitorando. A gente vai receber outras orientações com relação a fazer isso com as pessoas que tomaram a gestante de alto risco, que tomaram a dose. No entanto, segundo informações, até o momento, a Anvisa não relatou nenhum evento adverso ocorrido em grávidas no Brasil. Não teve por ser a vacina que nós temos disponível atualmente, como D1, no Brasil. Então, foi feita essa recomendação e a gente vai fazer esse acompanhamento. Só vamos vacinar de acordo com a orientação do Ministério da Saúde, que o órgão competente é a Anvisa. Pode liberar e ver qual é a vacina que vai ser ideal para essa gestante. Dezenas de pessoas compareceram na Praça da Matriz, um dos pontos de imunização da D1, para se vacinarem. É um momento de agradecimento, primeiramente, a Deus, né? E de mais comodidade na questão da vacina, que tem mais uma eficácia na prevenção do combate ao coronavírus, né? Agora, aguardar a segunda dose. Com certeza. Estar ansioso já para ter mais eficácia 100% e que fique logo bem longe desse maldito vírus aí que vem atormentando não só o Brasil, como o mundo. E muitas pessoas que precisam dessa vacina, que logo chegue a eficácia de 100% de vacinação em todo o território nacional e mundial. Nossa, para mim é uma grande vitória. Eu estava muito ansiosa para tomar, muito, muito, muito. Muita cobrança da família, né? Porque eu sou diabética, sou hipertensa. Então, assim, eu acho de uma grande importância. E incentiva a todos que estão em casa a vir tomar sim, que não tem que ter medo, tem que tomar. É uma grande vitória, assim, a gente conseguir, né? Eu tenho 42 anos e estou tomando a primeira dose.